E aí galera bonita do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia de Língua Portuguesa. Na aula de hoje trabalharemos um gênero textual muito interessante que é a carta aberta. Primeiro, por que carta aberta? Primeira coisa que nós devemos saber é que ela é diferente daquela carta convencional, aquela carta que nós conhecemos. Por quê? Porque ela tem um foco de trazer um bem comum para a sociedade. Como assim? Ela tem uma estratégia que vocês verão mais para frente e uma função também de pedir alguma coisa, fazer uma solicitação ou mesmo uma reclamação. Então ela é aberta no sentido de que todas as pessoas podem ter acesso, mesmo ela sendo enviada para um único destinatário, outras pessoas também podem ter acesso àquele conteúdo da carta. Diferente daquelas cartas antigamente que os nossos avós ou os nossos pais enviavam uns para os outros. É diferente dessa carta. Mas ela também tem um remetente e um destinatário. Quem é o remetente? Quem escreve a carta. E quem é o destinatário? Aquele que recebe a carta. Então ela tem a função de informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar, argumentar. E ela tem a participação direta, coletiva dos cidadãos. Como assim, professora, essa participação coletiva dos cidadãos? Exatamente aquilo que eu disse para vocês, que é um momento em que as pessoas se reúnem, pode ser também feita por uma única pessoa, mas sempre buscando algo para a sociedade, não algo para si próprio. Não é algo para o meu próprio desenvolvimento, para o meu próprio bem, mas para o bem de todo mundo. E nós temos, né? Dentre essas cartas abertas, nós temos alguns tipos delas, né? Então eu vou falar brevemente um pouquinho de cada uma delas. A primeira aqui é a instrucional, que ela tem a função de ensinar alguma coisa a alguém. A segunda é a expositiva, de expor alguma opinião, alguma vontade, né? Em relação a algum problema da sociedade. Tem a outra que é argumentativa. Nessa argumentativa, nós vamos ver mais pedidos, tá bom? Nós vamos ver mais pedidos igual na descritiva. Vai fazer a descrição de algum assunto e vai pedir, vai solicitar algo, a alguma autoridade. E aí nós temos também a diferença entre carta aberta, manifesto e abaixo assinado. Como assim? A carta aberta, pessoal, ela é organizada por um grupo pequeno que tem um interesse público. O abaixo assinado, ele também é organizado por um grupo pequeno, porém, em alguma situação específica. O manifesto já é um pouco diferente dos dois. Por quê? O manifesto, ele é a base de um grupo que manifesta ideias, ou seja, um grupo bem maior para desenvolver esse tipo de texto do que é na carta aberta e no abaixo assinado. O abaixo assinado, com certeza, vocês já viram muito por aí. Que é também fazendo uma solicitação de alguma coisa para o seu bairro ou para a sua cidade, com certeza vocês já viram. E qual que é o tipo de linguagem que se usa nessa carta aberta? Primeira coisa é que é um texto curto, um texto curto, formal, claro e objetivo. Então, eu posso usar uma linguagem informal na carta aberta? Jamais. A carta aberta geralmente é destinada a pessoas importantes na sociedade. Não importantes no sentido de ser melhor que alguém, mas importantes no sentido de cargos, né? Importantes na sociedade. Como, por exemplo, um prefeito, um secretário de educação, um secretário da saúde, enfim. Então, exatamente por isso, ela é formal. Então, nós não podemos colocar gírias, as nossas expressões, né? Do dia a dia, nós não podemos usar na carta aberta. Geralmente, ela está escrita, né? Na primeira pessoa, do singular ou do plural. Geralmente não, sempre. Na primeira pessoa, do singular ou do plural. Porque como é uma pessoa, eu, por exemplo, que estou escrevendo a carta, ou nós, né? Um indivíduo ou vários indivíduos escrevendo a carta tem que estar na primeira pessoa, ou do singular ou do plural. E qual que é a estrutura da carta aberta? Primeira coisa que vai aparecer é o local e a data. Então, eu já vou falar para vocês aqui mais ou menos como vocês vão escrever uma carta aberta. Vão escrever local e data, aí vocês vão saltar uma linha e vão colocar o título. O título sempre tem que começar com a seguinte frase. carta aberta a, e você vai escrever a quem se destina essa carta. Depois, você vai pular mais uma linha e vai usar um vocativo formal. Como assim, professora, vocativo formal? Excelentíssimo, senhor. Aí você vai olhar esses pronomes de tratamento, que com certeza vocês já ouviram falar também. E vocativo é um chamamento, então sempre depois dele eu vou usar a vírgula. Muito bem. Depois, vocês pulam mais uma linha e vão para o corpo do texto. Como assim corpo do texto? É nesse momento que vocês apresentam, argumentam e expõem a ideia de vocês. Depois, né, do corpo do texto, em que nós temos introdução e desenvolvimento, virá o desfecho, que é a mesma coisa que a conclusão. Nesse desfecho, vocês vão apresentar uma possível solução, se for algum problema. E por fim, vocês vão escrever a despedida. Nunca se esqueçam da formalidade. E pula mais uma linha, salta mais uma linha e assina. A carta aberta, ela tem que ser assinada. Tá certo? Então, pessoal, no ano de 2018, aqui na nossa cidade, Governador Valadares, a Secretaria Municipal de Educação fez, promoveu um concurso, o primeiro concurso de redação do município. Que foi promovido pelo Departamento de Ensino, na pessoa da pedagoga analista Anísia Dias. E o tema escolhido para essa redação foi a tecnologia da educação brasileira, o uso do celular como ferramenta válida e aliada no processo de ensino e aprendizagem. E o que era para os alunos escreverem sobre isso? Uma carta aberta. E esse tema propiciou os alunos se aprimorarem através do gênero carta aberta, da escrita de textos argumentativos e dissertativos. Então, uma das alunas vai ler aqui para vocês a carta aberta que ela fez nesse ano de 2018. Prestem muita atenção que ela vai ler com a data daquela época de 2018. Mesma aula acontecendo agora nesse cenário que nós estamos vivendo. O nome dela é Vanessa Lobac e ela é uma aluna, era uma aluna naquela época, da Escola Municipal Valdemar Nadil Krenak, uma escola da Prefeitura de Governador Valadares, do nosso município. E essa aluna foi vencedora na época, ela ganhou o primeiro lugar do concurso, estando ela na época no sexto ano. Então, agora vocês ficarão com a leitura da carta. E eu espero que, no momento em que a Vanessa fizer a leitura dessa carta, vocês consigam perceber toda essa estrutura, todas essas características do gênero. E a carta estará na íntegra também, lá na plataforma, junto com as atividades para vocês fazerem. Carta aberta ao Secretário de Educação de Governador Valadares. Excelentíssimo Secretário Municipal de Educação de um município de Governador Valadares, Sr. José Geraldo Lemos Prata. Meu nome é Vanessa Gabriela Ferreira, sou estudante da Escola Municipal Valdemar Nadil Krenak. Tenho 12 anos de idade e estou no sexto ano. Moro no bairro Recanto dos Sonhos, que é o mesmo lugar onde se localiza a minha escola. Gostaria de pedir ao senhor que liberasse o uso do celular na sala de aula, pois a tecnologia lançada traz muitos benefícios à educação. O uso desta ferramenta na sala de aula seria muito importante para nós, pois tem momentos em que a nossa sala de alfabetização digital está ocupada com outra turma e precisamos fazer umas pesquisas. Mas não é possível. Poderíamos fazer pesquisa no celular, baixar livros educativos, estudar matérias, encontrar ideias para produção de textos, jogos de leitura e matemática, para aprender brincando. Por isso, precisa também ser liberada uma internet de boa qualidade. O celular não somente ajuda em aula de conteúdos, também em oficinas como recriação e lazer, pois tem dias que ficamos dentro da sala de aula com alguns jogos. Poderíamos usar o celular para jogos que ajudam na coordenação motora e também na língua portuguesa, ou no aprendizado de outras línguas, como é o caso do aplicativo Duolingo, que nos ensina outras línguas. Em uma roda de leitura, poderíamos ler livros online e podemos até baixar alguns livros didáticos. Pode ser que alguns alunos tentem usar a internet para outras coisas que não façam parte da aula, que fiquem escutando música na hora errada, que fiquem jogando em horas que não devem ou nos momentos de explicação de matéria, não prestarem atenção. Mas isso é fácil de resolver. O celular deve ser usado somente com autorização do professor e mesmo assim será para estudo. Caso o aluno não saiba desfrutar do uso de celular, os professores poderão recolher por tempo indeterminado. Na hora dos intervalos, o celular será de livre acesso, com internet para jogos, músicas, redes sociais e livros divertidos. Em questão da música, se os alunos quiserem escutar no intervalo, será no fone de ouvido, para não incomodar nenhum colega que esteja em descanso ou até mesmo o professor que esteja preparando sua aula. Agradeço pela atenção do Senhor e que, em nome de todos, o meu pedido seja aceito para melhoria nas escolas de tempo integral. Atenciosamente, Vanessa Gabriela Ferreira, governador Valadares, 1º de outubro de 2018. E, em nome da Secretaria Municipal de Educação, eu gostaria de agradecer à aluna Vanessa por ter participado da aula de hoje, ter contribuído tanto para nós, para o nosso desenvolvimento da aula. E agora que vocês já sabem tudo sobre o gênero textual, carta aberta, vocês vão acessar as atividades da plataforma IsmedGV, como apontando a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Espero vocês na próxima aula!